Descobrir uma coisa nova é uma das ações mais prazerosas que existem. Isso porque você sente a maravilhosa experiência de estar vendo e provando algo pela primeira vez, né? Porém, eu creio que nem todas as descobertas sejam assim tão empolgantes e ainda ouso dizer que nós não estamos preparados o suficiente pra esbarrar com algumas delas. Como é o caso desse avistamento dessa imagem aqui. Curiosos pra saber mais sobre os segredos dessa foto? Então já vai deixando seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações também e vem comigo. Porque eu começo o vídeo sobre o fato de que o mundo não está preparado pra essa descoberta. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Antes que possamos apontar dados consistentes pra que é ou não é a coisa que estamos vendo nessa foto, primeiro precisamos ouvir o relato de Melissa Abraham. Bom, ela foi a pessoa que registrou esse momento inacreditável e por isso tem bastante a dizer sobre o assunto. Segundo Melissa, tudo começou quando ela havia ganhado um novo celular no início de 2021. Feliz com a novidade, como a maioria das pessoas fazem, a mulher resolveu passear com o seu cachorro no Victoria Park pra testar também a sua câmera, não é mesmo? Afinal de contas, quando nós temos um celular, o que a gente faz? A gente sai tirando foto das coisas, né? Pra ver como é a qualidade da câmera. Bom, o tempo estava menos ensolarado. Podemos considerar quase que atípico para a região do Rio Mercy, que abriga cidades como a de Liverpool. Entre vídeos curtos gravados e fotos tiradas pra testar a qualidade da câmera, Melissa acabou esbarrando com o sobrenatural. Porém, como ela destaca em seu relato, ela não avistou a estranha coisa enquanto ainda estava no parque. A surpresa veio apenas quando ela descarregava as fotos pro computador pra ver numa qualidade maior, né? Pelo menos a tela ali é grande o suficiente pra notar detalhes. Esse avistamento é bem parecido com o que falamos recentemente aqui no canal, de um chileno que estava apenas tirando fotos da guarda montada da sua cidade e apenas quando ele revelou as fotos é que pôde ver algo estranho na sua frente, né? Bom, as semelhanças dos casos não param por aí, família. Ambos as imagens suspeitas de conterem um alienígena apresentam uma versão bem menor do extraterrestre do que nós imaginamos e temos ali como estereótipo. O ET da foto de Melissa possui as mesmas características dos Greys, possuindo assim um corpo, bom, digamos aqui que humanoide, cabeça com tamanho anormal e olhos grandes também. No entanto, eles são bem menores do que a cultura popular conta sobre os Greys, que seriam mais ou menos grandões, né? Ou pelo menos da nossa estatura. Ainda segundo o relato de Melissa, ao ver a imagem, ela não acredita totalmente que possa ser um alienígena. Pra ela, muitas coisas podem ter causado um fenômeno que possa ter dado essa impressão de que havia um ser extraterrestre na foto. Como é o caso de algum lixo ou folha deixada em qualquer lugar. Sabe quando você tá, sei lá, andando num ônibus e você vê um saco de lixo no meio da rua? Você acha até que um cachorrinho, sei lá, foi pego por um carro, por exemplo? Então, é mais ou menos essa impressão que ela acredita que aconteceu, né? Olhando num detalhe, é difícil não acreditar que possa ser um alienzinho, né, família? Passeando ali pelo parque, talvez? Pronto pra tirar um cochilinho? Ou quem sabe tomar um café da tarde, né? Depois de ver a estranha criatura no parque, Melissa compartilhou seu enredo com vários sites especializados pra que eles pudessem analisar este caso de fato. Nesse ponto, muitas vozes começaram a falar sobre o assunto, como nós vamos ver aqui a seguir. Você vai gostar, viu? Uma das teorias levantadas sobre a imagem que buscou refutar o fato de que é um alienígena na foto é referente às sombras. Mas, elas mesmas, viu? Levando em consideração a posição da estranha criatura, mais o caimento das sombras das árvores, algumas pessoas acreditaram que o extraterrestre deveria estar projetando uma sombra na mesma direção. O que faz muito sentido, né? Com isso, a imagem foi desacreditada como sendo um registro real de um acontecimento ufológico. Mas o site Tonocosmos trouxe uma teoria baseada em estudos do professor Fernando Lang da Silva, graduado em Física, que comentava sobre o fato de que podem haver sombras projetadas para diferentes lugares ao mesmo tempo, havendo somente uma fonte de luz. Que isso, Thiago? O que você tá falando agora? Bom, aqui estão as provas disso. Tá vendo essa imagem aí? Olhando pra ela, dá pra gente ver a ideia das sombras sempre na mesma direção, e podem variar muito de acordo com a disposição de fatores dispostos no ambiente, como posição e também o tamanho desses fatores, né? Quando eu digo fatores, pode ser um Hallein, agente ou uma árvore. Por outro lado, há quem tenha dito que a figura alienígena possui características de um objeto de duas dimensões. Ou seja, apenas com proporções de largura e altura. Basicamente como se fosse um desenho chapado e não uma montagem em 3D. Essa seria outra forma de provar que a imagem seria uma fraude, e que o ET teria sido colocado ali em um pós-produção. Tô falando do famoso Photoshop. Novamente um site entra na história, dessa vez o site italiano Signal Cello. Espero ter pronunciado corretamente, embora eu more aqui, não é mesmo? Ele buscou refutar essa ideia com outra parte do relato de Melissa, que muitas fontes não compartilharam, viu? Segundo a dona da imagem, em consulta a um especialista, o mesmo diz que o fato de uma criatura parecer bidimensional está na distância que ele se encontra da câmera. Será que eu consigo ficar bidimensional aqui, cara? Mas acho que eu sou muito largo, acho que não dá não. Bom, ele ainda relata que devido às condições de iluminação, é difícil ver detalhes de profundidade, o que só aconteceria se o dia estivesse nublado. Além da parte técnica da foto, outro fator influencia nessa descoberta, que talvez não estejamos preparados ainda para conhecer. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a foto foi tirada no Victoria Park. Esse parque fica numa cidade que está localizada aos arredores de Liverpool e faz parte da região do Rio Mercy. Bom, família, essa é uma região com um extenso histórico de aparições ufológicas. Não é à toa que o jornal The Scottish Sun destaca o fato de Liverpool ser a região com mais relatos à polícia de aparecimentos de OVNIs de todo o Reino Unido. Esse dado foi apresentado enquanto o The Sun noticiava que dois objetos não identificados haviam sobrevoado a cidade. No acontecimento em questão, acreditou-se inicialmente que eram apenas um balão, sei lá, no céu. Mas outro objeto apareceu, como eu falei, eram dois, né? E ambos começaram a voar juntos, família. Olha que sinistro a Marmitex, né? Seria uma nave espacial? Bom, não há como afirmar pelas imagens coletadas. Mas, novamente, o histórico recente grita para nos dizer que são, de fato, alienígenas. Em outra cidade da região do Rio Mercy, essa chamada de Knowsley, e que fica a 14 minutos do Victoria Park, a OVNIs sendo relatados de forma frequente desde a década de 60, como escreveu o Liverpool Echoes em 2020. O mistério dessa onda de objetos não identificados vem acordando pessoas há bastante tempo. Um dos casos mais recentes aconteceu em setembro do mesmo ano, quando um homem se assustou de madrugada ao ver uma luz verde no céu no formato de um disco voador. Ele relatou que não acreditava nessas coisas, até ter visto e ouvido essa aparição. O homem contou que estava na casa de uma amiga e que ambos escutavam um som alto como de um avião. Aquilo os atraiu para a janela e lá estava a luz verde. Luzes verdes como essa são relatadas desde a década de 60, como eu falei. Quando crianças ouviram um zumbido alto durante a noite e quando foram para a janela, passaram a ver uma luz em um formato de disco. Curioso é ver como esse fato se repete em diversos momentos, né? Como destaca o autor do livro OVNI sobre Knowsley. Citado na reportagem do Liverpool Echoes, ele apresenta casos de homens, mulheres e crianças que ouviram ou viram coisas semelhantes na região do Rio Mercy. Algumas aparições são feitas apenas com luzes e outras com objetos bem sólidos, viu? Curiosamente, não há nenhum destaque para contatos de terceiro grau. Quando há avistamento de alienígenas de fato, né? O fato é, OVNIs representam objetos voadores não identificados. Não sabemos se são alienígenas, drones ou alguma tecnologia criada e alguém está testando, né? Pode ser de tudo. Mas vem cá, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários, vai. Bom, família, o fato é que, sendo real ou não, muito mistério circula essa e outras imagens da internet. E eu estou curioso para saber se você quer que eu traga mais vídeos, claro, com muitas informações assim, sobre essas fotos que circulam por aí. Se você quiser, deixa um comentário aqui para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia. Um abraço e até lá. Valeu!